Eu sou o anjo e eu sou viciado em iFood, né? Tudo começou quando eu baixei o iFood, né? Falei, ah, vamos ver, presta mesmo, se é isso tudo. Aí eu pedi a primeira vez, foi a ladeira abaixo. Ah, cara, cada cinco coisas que eu compro na internet, dez é no iFood. Os entregadores vinham, o motoboy vinha, me tratava melhor porque minha família me trata. Ah, cara, eu invisto mais no iFood do que na minha carreira, né? A mente vazia é a oficina do iFood, né? Eu já vou querer pedir. Aí eu não posso ouvir, né, o barulhinho, iFood, que eu já fico querendo pedir, né? As pessoas criticam na família também, assim, só vim comprando iFood. Você fala, ah, só se vive uma vez, amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Mas aí você tá vivo sim, todo dia. E fica olhando a fatura, né? Ah, cara, meu lema é não me traga problemas, né? Me traga frete grátis, um cupom e umas entregas de lanchão do iFood.